Nunca foi ser uma luz A vida de um cristal Desde no seu começo Se lutar para vencer Nunca foi ser uma luz A vida de um cristal Desde no seu começo Se lutar para vencer Daniel e Isaac Abidinego Paulo, João e Pedro Tiago Martinho lutarão Lutarão até vencer O Senhor é Jesus Salvador Ele também já sofreu Neste mundo de maldade Até morrer na cor Eloi, Eloi, Eloi Eloi, Eloi Lama-saba-kidá Eloi, Eloi Eloi, Eloi Lama-saba-kidá Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Lama-saba-kidá Eloi, Eloi Eloi Lama-saba-kidá Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai O que me abandona Meu pai Meu pai Meu pai Eloi Meu pai O que me abandona Este mundo daqui a pouco vai No céu E terminar E Jesus Daqui a nada vem Me levar E para no céu Você acumula a riqueza do mundo Deixando a riqueza do céu Levar essa sua fortuna De viver Como fez E saqueio Não demora Procura o caminho Aquele Que te leva ao céu O Cristo Verdadeiro Ele Vive lá no céu Não demora Procura o caminho Aquele Que te leva ao céu Nosso pai Verdadeiro Ele Vive lá no céu Eloi 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 Lama-kidá Eloi 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 Lama-kidá Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai O que me abandona Meu pai Meu pai Meu pai O que me abandona Eloi 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 Meu pai, meu pai, meu pai, o que me abandona Meu pai, meu pai, meu pai, o que me abandona Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odeia a mim Lembrai-vos da minha palavra que eu vos disse Não eu servo maior do que o seu senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome Eloi, 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 Lama Sabagitan Eloi, 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 Lama Sabagitan Meu pai, meu pai, meu pai, o que me abandona Meu pai, meu pai, meu pai, o que me abandona Eloi, 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 Lama Sabagitan Eloi, 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 Lama Sabagitan Meu pai, meu pai, meu pai, o que me abandona Meu pai, meu pai, Eloi, meu pai, o que me abandona Meu pai, meu pai, o que me abandona A CIDADE NO BRASIL